Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós vamos explicar pra vocês por que que subiram a hashtag Respect Jamie. Sim, uns dois, três dias atrás. Se você tava no Twitter, você provavelmente viu que subiram a hashtag, as blinks subiram isso pra ela. E a gente foi procurar saber o que que era, porque eram muitas mensagens de amor e geralmente quando sobem essas hashtags é por causa disso. É que eu queria ver alguma coisa, né? E cara, eu não tô acreditando no que que foi. É tipo um trem... Foi um negócio tão absurdo, gente. Olha, tipo assim, uma administradora do Twice Chart, já deixando claro aqui que não tem nada a ver com as nuances, pelo amor de Deus, as nuances são maravilhosas, não tem nada a ver com elas, tá? Nós somos nuances. Nós somos nuances. E nós somos blinks. Não tem nada a ver com as nuances, tá bom? Nada a ver. É só essa pessoa específica. Pessoa específica. Que calhou de ser uma administradora de uma página pra Twice, mas uma coisa não tem nada a ver com ela. Tem nada a ver com a outra, só ela como pessoa e não como nuances, tá bom? Exatamente. Vamos separar as coisas aqui, que é importante. Total. Existem pessoas ruins dentro dos nossos fendas, infelizmente. Existem gente ruim em todo lugar. Todo lugar. E ela falou que a Jenny era uma das escorts, no caso de prostituição, da Bernie Sun ligando ao Sungri e tal. E assim... Aí lógico que depois todo mundo ficou muito radioativo pra cima da menina, óbvio, todo mundo ficou puta e com muita razão. Com muita razão. Ela aparentemente apagou todos os atreads que ela tinha feito, não sei se foi o Twitter, ela apagou as mensagens. Diz desculpa pros fãs. Mas não se retratou com a Jenny. Tipo assim, ela... Nem com o grupo. Ela tá com a Jenny e se desculpa com os fãs. Desculpa. Tipo, a mesma coisa de você falar, tipo assim, de você fazer uma coisa ruim pra mim. Aí você vai mediar, aí a pessoa vai pedir desculpa pra você. Tipo assim, você fez uma coisa comigo. Então se você quiser vir pedir desculpa, pede desculpa pra mim. Você pode pedir desculpa se você quiser estender as desculpas para as pessoas que me amam e vão se sentir me ofendidas com isso também. Tudo bem. Mas as desculpas majoritariamente tem que vir pra mim. Tipo, a pessoa implicada ali majoritariamente. E não foi o caso, né miga? Só louca. No caso você tem problemas. Porque isso é errado em vários motivos. É errado porque é difamação, é errado porque é mentira. Ela podia facilmente ser processada. Facilmente é errado porque, igual eu falei, difamação é mentira, é distúrbio da sua paz. É tipo, e além de tudo, machismo, né? Todas aquelas coisas que a gente acha. Todas aquelas coisas, né? Porque sempre vão culpar a mulher por ser prostituta. As que trabalham com isso, sabe? As profissionais. Sendo que, tipo, é um trabalho. É um trabalho. Se você compactua com isso, se isso bate de frente com seus valores ou nenhuma coisa. Só que, tipo, a gente sempre... Você recordou que a gente sempre vai diminuir a mulher? E usar isso como um xingamento? Tipo, pô... Então, tipo assim, você for olhar em todas... Tem várias vertentes e vários recortes e várias classes que são implicadas com isso. Não é só a Jane. O que é mais triste. Se fosse só a Jane, a gente resolveria esse caso e tá ok, seguiria a frente. Seria muito triste. Seria muito triste, mas a gente seguiria em frente. Agora, literalmente, muito... A pessoa revelou que ela não é só uma anti, né? Ou uma hater. Ela é uma pessoa preconceituosa. Ela é uma pessoa ruim. Ela é uma pessoa difamadora, machista. Ai, gente, olha... Eu não tô acreditando que em pleno século XXI, pô... Tem 2019 anos de terra... De mundo moderno, que eu digo, tipo... É, tipo... De civilização. Porra! Não tô acreditando que a gente vai ter que ficar explicando essas coisas que, tipo... Difamar a mulher não é legal. E mesmo se fosse o caso de ela estar, tipo... Colocando uma verdade à tona. O que claramente não é. Mas eu digo, se não fosse sobre a Jane, se fosse sobre outra menina que talvez tenha sido implicada nesse treino da Mãe Nissan... Ainda assim, você vai ficar expondo a pessoa? Pra quê, cara? A troco de quê? A troco de quê? Você vai expondo a pessoa? Uma pessoa que não fez nada pra ninguém ainda? Olha, na moral... Tipo assim... Ai, eu tô cansada. A gente tá cansada de vir aqui falar sobre machismo. E essas coisas. Só vamos respeitar as pessoas, gente. Respeitar as pessoas no geral, as mulheres e num... Gente, primeiramente, que fake news, difamação, é crime. Real. É real. E isso não é só no Brasil, não. Em todo lugar do mundo, você for olhar nos códigos penais dos países, difamação é crime. Exatamente. É crime universal. E a gente já fez um vídeo aqui no canal. A gente fez várias perfis sólidos da época em foto. Da Lisa sair. Calma. Calma, vai sair. Vai sair. No futuro próximo. Mas a gente explicou porque que ela sofre tanto hate. E é tipo, ridículo. Como é que, tipo... Sabe? Uhum. A pessoa ainda sofre hate. Sabe? O nosso vídeo tem, tipo, quase 200 mil visualizações. Ou seja, a gente atingiu gente pra caramba. E ela continua... E a nível mundial tem vídeo sobre a Jane de 3 milhões, 4 milhões de visualizações. E ainda tem gente que tem coragem de falar isso dela. Tipo... As pessoas não mudam nem quando elas são confrontadas com a verdade, sabe? Então é... Olha... Olha, é difícil. E a gente sabe, né, cara? Tipo, vida pública, não importa o que você faça. Você sempre vai perder, né? Você sempre vai perder. Não tem como você ganhar. Não. Sendo figura pública. Não. Você sempre vai ter ótimo. Você tem que ter cabeça pra lidar com isso mesmo. Porque sempre vão ter as pessoas que vão mandar rede pra você. Não importa o que você faça. Real. Não pode não fazer mal pra ninguém. Vai vir gente te atacar. Real. Então eu espero que a Jane esteja bem felizinha agora com as meninas. Elas recentemente encontraram chamendo. Espero que elas estejam bem juntas. Porque eu acho que é quando elas estão juntas que elas são mais fortes. Também acho. E eu espero que se você puder, tipo, um dia ver a Jane. Ou um dia ir num show do Blackpink. Eu sei que é difícil, mas vamos sonhar. Se um dia você, tipo, ver que ela tá online interagindo numa live. Ou interagindo no Twitter, no Instagram. Alguma coisa assim, cara. Não deixa de mandar amor pra ela. Só manda muito amor. Porque as figuras públicas leem o que a gente escreve, tá? Elas leem. Elas leem. Elas veem. Então elas têm que ver que a quantidade de amor que elas recebem é infinitamente maior do que a quantidade de hate. Então, pra como é o coraçãozinho dela, né? Porque com certeza ela viu isso. Com certeza. Então a gente só queria explicar pra vocês isso. Não fiquem preocupados. Tá tudo bem com a Jane. Essa conta, a menina já se retratou de uma maneira errada. Mas, enfim. Tá tudo certo. Aquela coisa, vamos só continuar mandando o quê? Seu nome de amor. Sim. Então é isso, gente. É isso. Vamos mandar uma pra aquelas pessoas que a gente ama. E ignorar. Vamos abafar aquelas que não gostam da gente. Porque elas não são importantes, graças a Deus. Só dá importância pras pessoas que te amam, tá? Sim. Foca no copo meio cheio. Não foca no copo meio vazio, não. Porque a desagradar as pessoas, todo mundo desagrada. Nem Jesus desagrada todo mundo. Quem somos nós, né? Real. Bom, então é isso, gente. Um beijo. I know. We love you, Jane. We love you, Jane. We respect you, Jane. Yes.